E aí, caralhinha, bora ouvir os dois, quem não quer, eu não conheço o nome do jogo, então vou chamar os bonecos com a minha frase. Eu e o cara, eu e o cara, falta mais um, vem gente, isso, tudo certo, 3, 4, 3, 2, 1. Tomara que o calvo, tomara que o noob não morra. Pessoal, eu tenho um mu, gente, eu vou abaixar o aplicativo de gravar a tela e eu vou postar no meu canal. Eu vou fazer uma luta, já que, pois é, eu acho que Metsu e Kijijin, Dragon Ball não luto muito com o Jiu-Jitsu, eu vou colocar no mu, gente. Nossa, isso não. Como que tira isso da minha tela? Nossa, paciente, um remédio, se aguenta uma, um fogo, pra tacar fogo no bicho? Se eu comprar isso, tomara aqui, pra tacar fogo, hein? E eu vou ser a luta do século. Satoru bojô, pra ser bicho. Não, meu bicho, né? É o nosso querido, o Frieza, o Raquel, né? Tá, vai, abre a chave. Tá trancado. Vou tentar jogar até aí na porta, sim. Nota. Vou achar um aí, ó. Pega a chave. Tá em um dos quartos da gaveta. Eu joguei, uma vez. Tá em um desses quartos. Quarto cinco. Tá aparecendo esse... Vai dar ruim. Agora. Deixa eu ir pra uma aranha lá. Ele caiu. Sim. Ele caiu. Pouro. Não, não estou ganhando Não, não estou ganhando Aperta então Mas a gente não vai ver o bicho pro lado mesmo Ouro Ouro A chave O que que a gente morreu? Onde quero? Aqui Toma da mão Morri, ó, droga Ok, eu ganhei um morri comum Um pedaço de Bosta Mas a gente consegue Nossa, que medo Ah, eu acho que tem que ir pra outra sala Quando eu vim Oh, é uma menina Essa vai ser uma menina Vamos ver se eu conseguiria tomar Olha, então eu vou Um pedaço Bora, parece que muda Vai, mariquinha Ongo Por que você deixa o ongo Para trás, ele pegou o ouro Cheira do 4-9 Vai, 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 vai Amai 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 E aí 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 E aí